Olá, gente! Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas de todo o Brasil! Estamos começando aqui mais um conteúdo no nosso canal JNTV. Tudo bem com você? Eu estou ótimo! E quero aqui passar uma mensagem muito boa, positiva, para você que está sempre acompanhando os nossos conteúdos, o nosso JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui, numa boa. Todos os conteúdos que eu posto, o YouTube vai enviar para você. Bom, então, gente, hoje é sabadão, eu estou aqui para agradecer os meus queridos amigos. Hoje eu vou falar de um assunto muito delicado, que é a vida particular das pessoas. A sua vida particular pertence a você, não me interessa o que passa entre quatro paredes. A sua vida conjugal também pertence a você, o seu namoro também pertence a você. As pessoas estão questionando bastante a questão do Cristiano Neves não apresentar a sua namorada. O Cristiano gravou um vídeo dizendo que ele namora com os fãs de todo o Brasil, ele namora com os seus projetos, com as suas coisas que ele faz. Então, isso é importante, né? Se o cantor não apresenta a sua namorada, gente, para que questionar? Eu já recebi mensagens aqui no nosso canal de pessoas perguntando se o Cristiano Neves tem namorada, né? Tem pessoas também fazendo proposta para namorar com o cantor, casar com o cantor, né? Então, tem muita gente preocupada com essa questão também de querer saber, né? De querer saber com quem o Cristiano Neves namora, com quem ele dá uns beijinhos. Isso é interessante também, né? A gente não julga as pessoas por isso, não. Mas o cantor se posicionou, ele disse, olha, eu namoro com minhas fãs, com os meus projetos, com o meu trabalho, né? E a questão do relacionamento, o Cristiano Neves, ele fala também que o relacionamento é uma coisa complicada. Eu, né, sou casado há 26 anos, né? Graças a Deus, tem problema no relacionamento, mas se um não ceder, se eu não ceder e você não ceder, e o outro não ceder, a outra não ceder, gente, bagunça, né? Então, tá errado? Então, peça perdão, fala, ó, meu amor, eu errei. Ou então, se você não gosta de chamar a sua esposa, a sua companheira de amor, fulana, né? Fala o nome dela e pronto, se justifica. Gente, funciona muito bem. Eu sempre, quando eu tenho algum problema no relacionamento, são poucos, né? O problema que eu tenho, graças a Deus, mas a gente chega e conversa. A conversa é mais importante que tudo, né? Então, é importante você chegar, você conversar, né? Com a sua parceira, com o seu parceiro, pedir desculpas, né? E tudo fica bem, é muito bom, e depois o amor fica melhor ainda, né? É muito gostoso. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas também estou apresentando o programa. De repente, eu vou dar uma desviada assim pra olhar, mas tá tranquilo, viu? Então, voltando ao assunto do Cristiano Neves. Ele se justificou dizendo que não tem namoradas, né? Eu não vou duvidar disso também, não. Mas, ele deve ter, né? Deus vai dar seus pulinhos aí. Claro que ninguém precisa ficar sabendo também, né? A vida pessoal do Cristiano Neves, eu não posso saber que sou amigo dele. Você não pode saber. Se você quiser saber, ele conta, né? Ele que tem que contar pra gente, né? Agora, a vida artística do Cristiano Neves, todos devem saber. Por quê? Porque o Cristiano Neves, ele depende, né? Das pessoas pra fazer sucesso. De pessoas nos seus shows, né? Então, é isso. A vida artística, projetos, músicas do nosso Cristiano Neves, eu conto tudo pra vocês. Mas a questão da vida pessoal, aí não, né, gente? Conjugal, né? Não dá. Entre quatro paredes, o Cristiano Neves deve saber muito bem o que ele faz, né? O que ele quer, né? Da vida dele. E ele tem razão em falar. Olha, gente, eu estou solteiro, não estou namorando, não estou casado. E é isso, né? Pois então, eu recebo aqui no meu canal, muitas propostas, né? De pessoas perguntando, olha, será que o Cristiano Neves não gostaria de casar com uma pessoa que tem apenas 30 anos, né? Secretária, trabalho no escritório, então eu sou produtora, eu sou empresária. Já ouvi muitas mensagens aqui, respondo todas, né? Mas o Cristiano Neves, ele não está nessa vibe ainda não, né? Ele está curtindo a carreira dele, focado na carreira, trabalhando para isso e fazendo muito sucesso, né? Graças a Deus, graças a Deus, né? Então o Cristiano Neves, agora, ele está focado nos projetos e também na viagem. Ele pretende fazer, eu já disse, olha, falta só um bloco ali, vou saltar uma música, né? Tranquilo, vamos ver quem está aqui no ponto. Ai, ai, Roberta Miranda, essa música é boa. Minha vida é você. Depois desse intervalo eu coloco lá a Roberta Miranda. Então, gente, essa questão do relacionamento é uma coisa muito séria mesmo, né? Eu já falei para minha esposa que no dia que não der certo mais para a gente, eu não vou, acho que eu não vou namorar mais, não. Eu vou ficar solteiro, mas eu não quero, eu quero envelhecer com ela, eu quero curtir os meus netos, né? Que eu vou ter, com certeza, meu filho mais velho tem 25 anos, né? 25, 26, 26 anos. Só que eu não tenho netos ainda, eu não sou avô, né? Mas, estou esperando eles terminarem a faculdade, se formarem, para depois pensar nessa questão. Olha aí, eu estou gravando o vídeo, mas eu vou soltar a Roberta Miranda agora, ó. Roberta Miranda, minha vida é você. Para a gente concluir o vídeo, né? Então, é isso, gente. Estou aqui hoje muito feliz para contar para vocês. Agora, chegou aquele momento gostoso, né? Dos meus vídeos, que eu amo fazer isso. Meu amigo Pacá, um abraço. Meu amigo Cristiano Júnior, um abraço. Meu querido amigo Cleito Lacerda, um abraço. Cristiano Neves, né? Que está vendo esse vídeo agora nesse dado momento. Minha amiga Maria do Rosário, Thelma. Minha querida amiga Maria do Carmo. Minha querida amiga Thelma. Minha querida amiga Maria Edilene, em Cuiabá, Mato Grosso. A Maria Edilene, ela é de Catolé do Rocha, né? Eu também estou de Catolé do Rocha, na Paraíba. Eu tenho orgulho. Olha, outro dia eu estava tocando Chico César aqui, porque o Chico César é o cantor da música Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Mas ele faz sucesso no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? O Chico, ele não tem o reconhecimento que merece aqui no Brasil, mas fora do Brasil, é um dos cantores que mais faz shows fora do Brasil, é o nosso paraibano Chico César, né? Ele faz muito sucesso lá fora. Maria, um beijo para você, minha querida. Obrigado sempre pelos comentários. Ela curte todos os meus vídeos também, né? Brigadão. Miquiana, também um abraço para você. Um abraço para o Diogo Neves, para toda a nossa grande audiência, né? Aqui no canal JNTV. Estamos encaminhando para os 39 mil inscritos. Mandar um abraço para o Clemiston Divulgações. Para o meu amigo Mil dos CDs, lá em Salvador. Estive em Salvador, mas eu cheguei, né? Para fazer uma conexão de voo. Foi muito rápido. Meu avião já estava quase decolando quando eu cheguei de Brasília, né? Para Salvador, para ir para Natal. Não deu tempo. Eu ia gravar um vídeo lá falando do Mil dos CDs, mas não deu tempo. Meu querido amigo Cristiano Santos, do CS Notícias, também um abraço. Obrigado. E todas as pessoas que falam do nosso cantor Cristiano Neves. Ela está longe de terminar a música ali. Vou concluir o vídeo aqui para vocês, para não ficar muito grande, entendeu? Mas é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado a todas as pessoas. Minha amiga Neide. Geni. Oi, Geni. Tudo bem? Abraço para você. Gente, quero mandar um alô aqui para todo mundo. Não dá tempo mais, assim. Não é que não dá tempo. Porque a gente não se lembra na hora aqui. Mas eu vou fazer uma live. Vou divulgar a live primeiro, para depois vocês assistirem, para a gente interagir. Para a gente conversar um com o outro, né? Isso vai ser muito legal. Vai ser muito bacana. Eu tenho certeza, né? Agradeço a audiência dos meus amigos aqui no canal, né? O Juarez. Meu amigo Juarez. Um abraço para você. Agradeço muito o carinho. E Forro Azan Tropicária. Um abraço do José Nildo. Agradeço o carinho. Minha querida amiga Vanessa da Mata. Um beijo para você, minha gata. Amo você. Amo suas músicas, né? Olha, eu estou virando aqui para colocar uma outra música para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos colocar uma vinheta aqui depois. Para nós continuar o nosso bate-papo. Desculpa ter virado aqui, porque eu estou apresentando o programa ao vivo aqui na Rádio Cidade, né? Gente, pesquisa aí no radiosnet.com.br. Aí você pesquisa por Cidade, né? Alto Araguaia e depois Rádio Cidade, né? Você vai encontrar a Rádio Cidade. José Nildo está das 2 às 16 horas. Ó, estamos juntos, né? Então, obrigado, gente. Obrigado. Aí você pesquisa lá a Rádio Cidade para você também me ouvir aí no seu aplicativo em casa, tá bom? Olha, o vídeo vai para 10 minutos. Vamos embora, então? Obrigado, obrigado, Brasil. Obrigado, amigos. Agora eu vou para a região. Pernambuco, Manaus, Bahia, né? Bahia querida. Piauí, Alagoas. Alô, meus amigos de Salvador. Meu amigo Nildo Cedês. Um abraço do Nildão para você, Nildo, meu chato, viu? E um abraço também para os meus amigos da Paraíba, meus amigos de Tocantins, de Goiânia, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Rio Branco, Acre. Os meus queridos amigos de Sergipe. Gente, a audiência é muito grande. Vamos dar um abraço para uma pessoa muito legal, que é o meu amigo Sérgio. Ele é argentino. Olá, tudo bem, Sérgio? O Sérgio está bem mesmo? Então, ele foi meu colega de faculdade. Está na Argentina. Agora, um abraço para o Sérgio também, viu? E o Sérgio acompanha a nossa programação sempre aqui no YouTube. Gente, muito feliz nesse sabadão. Não é inscrito. Inscreva-se. Você que é meu amigo, minha amiga do coração, eu sempre desejo o melhor para você. Você que não é inscrito e está vendo o vídeo agora, olha, inscreva-se aqui no canal para você ver. Tem matérias novas aí. Eu quase não estou gravando mais no estúdio. Gravo uma vez por semana no máximo, porque é muito corrida a minha vida. Graças a Deus. Eu estou sempre apresentando shows, conversando com os artistas. E se você entrar no nosso canal, ver a maioria dos nossos vídeos, tem entrevistas legais para você com grandes personalidades da música sertaneja e da música popular brasileira. Tem eu com Cláudia Leite. Tem eu com o meu querido amigo, né? Meu querido amigo Wesley Safadão, Leonardo, Cristiano Neves. Tem muita gente boa comigo aqui nesse canal, viu? Você vai descobrir. Tem uma entrevista legal do Renan e Raí, que eu gostaria que você desse uma olhada também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Eu vou ter que voltar aqui para o ar, porque já tocaram duas músicas e eu não falei a hora certa, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.